Elon Musk contra o Xandão, já estão abandonando o barco? Você lembra da semana passada que o Moraes admite que estava com medo? Então a gente começa a ver o que está acontecendo, a Globo começa a falar mal do Lula, a Globo faz uma matéria no Fantástico sobre a manifestação no domingo e eles não xingam os bolsonaristas, a Globo ataca, ataca o Moraes, questiona por que que o Moraes vai julgar um caso aonde ele é vítima, a Globo começa a mudar, Alexandre de Moraes diz, está desocupado, com medo, ele admite o medo dessa mudança que está acontecendo, será que eles estão pulando do barco? É isso que está acontecendo? Porque os ratos quando percebem que o barco está afundando, eles pulam, será que esse é o momento? Vamos falar sobre isso, eu sou o Fábio, se você não está inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, lembrando a você que eu não estou no nosso estúdio, eu estou fora, mas estamos fazendo vídeo todos os dias para você, tá bom? Então vamos direto ao assunto, dá o joinha, compartilhe com seus amigos, eu quero fazer uma análise assim, eu vou fazer uma análise comparando as matérias da semana passada com a matéria de hoje e fazer uma análise sobre isso. O Gustavo Gai, ele fez um vídeo, eu vou usar um pedaço do vídeo dele, junto com esse vídeo aqui, olha esse vídeo aqui da Globo, pessoal, isso aqui é a Globo, olha o que a Globo está falando do Alexandre de Moraes, vamos ver, olha isso aqui, o Moraes foi sorteado pelo algoritmo, eu queria perguntar o Turolo, o Moraes foi sorteado pelo algoritmo para ser relator desse processo agora? Boa tarde, Merval. Nesse caso, a polícia entendeu que as investigações estavam dentro do contexto similar ao das milícias digitais, dos ataques às instituições democráticas, então ele foi escolhido o relator por prevenção, Merval. Pois é, tudo agora entra nesse, nessa investigação, né? investigação mãe. E ele vai votar também na primeira turma. Perfeito, vai votar na primeira turma. Realmente, o Supremo tem que tomar cuidado com isso, porque o Moraes é a vítima desse caso. Como é que ele vai ser o relator? O que eles apontam juridicamente, Merval, eu sei que essa é uma dúvida bastante frequente, que movimenta bastante a discussão jurídica, mas o que a Polícia Federal entende é que nesse caso, a vítima não é o ministro Alexandre de Moraes, pessoa física, mas sim a instituição judiciária. Então, ao atacá-lo, teria sido atacado aí o Poder Judiciário Brasileiro. Essa é uma compreensão tanto da polícia quanto agora mostra-se também a da PGR, uma vez que a PGR faz a denúncia sem contestar ali a relatoria do caso. Mas esse é um dos problemas, porque há muito tempo o Supremo está confundindo ataques pessoais com ataques à instituição. O caso de Roma é exemplar disso. O ministro foi atacado, ou diz que foi atacado por uma pessoa e vira um caso de segurança nacional. Não tem nenhum sentido isso. Cara, vocês estão ouvindo isso da Globo? O cara dizendo que não tem nenhum sentido isso? Rapaz, imagina você falar dessa forma do seu patrão. Então, quer dizer, olha o que os advogados estão tentando dizer à população brasileira. Se você critica o Alexandre de Moraes, você não está criticando o Alexandre de Moraes, você está criticando a instituição. Então, o Alexandre de Moraes ainda pode te julgar, porque ele não é vítima. Peraí, 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 peraí. Como é que você separa o Alexandre de Moraes? Se você está criticando a instituição e ele representa a instituição, não seria ele a vítima? Então, é um absurdo dos absurdos que, se você falar qualquer coisa ao Alexandre de Moraes, eles querem dizer que você está criticando o planeta Terra. Não. As críticas são exclusivamente a ele. Nenhum brasileiro quer que termine com o STF. Nenhum brasileiro acha que o STF é algo ruim. O que o brasileiro questiona é a performance de certos juízes no STF. É a performance. Não é a instituição. Então, é um absurdo eles quererem jogar esse jogo. Agora, vamos ver. Isso aqui é a Globo dizendo claramente que está tudo errado, que o STF deveria tomar cuidado no que eles estão fazendo. Ou seja, a Globo, eles não são petista, mas o patrão dele é o PT. Está recebendo grana, muita grana do PT. Mas a Globo odeia o Bolsonaro. A Globo está mais preocupada com a volta do Bolsonaro do que com as ilegalidades da Suprema Corte ou do Lula. O foco deles, o medo deles, o picho-papão deles é o Bolsonaro. Então, se eles estiverem rasgando a Constituição para ferrar com o Bolsonaro, não tem problema. Mas a Globo começa a ver que isso pode ajudar o Bolsonaro. Então, entenda isso. A crítica da Globo à Suprema Corte, a crítica da Globo ao Lula, não é porque eles querem criticar o Lula. É porque eles acham que esses feitos irão beneficiar o Bolsonaro. Eles não querem beneficiar o Bolsonaro de jeito nenhum. Então, você vê o Alexandre de Moraes com medo, admitindo isso, e junto com isso você consegue entender por que o Alexandre de Moraes está ficando com muito medo. Olha só esse vídeo aqui do Gustavo Gaia. Vamos analisar isso aqui. ... no Senado. Sim, a pessoa responsável pela eleição, pelo processo eleitoral, dizendo que tem medo ou receia que mais senadores de esquerda ocupem as cadeiras do Senado em 2026. Aqui ele está fazendo uma analogia. Se fosse um ministro de direita fazendo crítica à esquerda, o que teria acontecido com ele? Imagine a reação desse pessoal. Com certeza teria o impeachment deles, porque do jeito que está a atual conjuntura do Senado, na mão do Capacho, do Pacheco, com certeza nós teríamos mais, nós teríamos o primeiro impeachment, mas seria do André Mendonça ou do Cássio Nunes. Pois o que aconteceu é simplesmente o oposto, e aí pode. Mas é, querendo ou não, um escândalo. Isso aqui que eu vou te mostrar agora, e a imprensa solta como se fosse a coisa mais natural do mundo. Moraes sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Espera aí. Foi o que nós falamos semana passada, falamos dessa matéria. Mas se essa matéria, você começa a entender agora a preocupação do Alexandre Moraes cada vez mais com o que está acontecendo na Globo hoje, onde a Globo falou da manifestação no domingo, mas não chamou o pessoal de bolsonarista, de extremistas ou de golpistas. Simplesmente deu a notícia, uma coisa inédita na Globo. E aí nós vemos agora a Globo News, eles irem para cima do Alexandre Moraes, como eu falei para você. Preocupação de que isso venha a beneficiar o Bolsonaro. Olha a preocupação do Alexandre Moraes. O cara ministro do STF, que foi presidente do TSE, está preocupado porque mais pessoas que defendem um posicionamento político estarão no Senado? Receio do aumento do número de senadores de direita foi manifestado a parlamentares da base aliada. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou a deputados federais da base aliada do governo que receia um avanço conservador no Senado Federal em 2026. Espera aí, cara. Não, eu sei que... Uma coisa, eu vim falando para vocês no nosso canal, nós temos que colocar uma visão de médio a longo prazo. Uma pessoa me mandou uma mensagem dizendo Ah, Fábio, porque você não mora no Brasil, por isso que você fala que a nossa luta tem que ser de médio a longo prazo. Não, meu filho. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Nada funciona no imediatismo. Nada. Nada na vida. Nada da vida funciona sem planejamento. Se você quer ter filho, planeje ter filho. Você quer ter uma empresa, planeje ter uma empresa. Você quer que o Brasil mude, planeja. É planejamento. É médio a longo prazo. Então, por exemplo, a preocupação do Alexandre de Moraes não é para hoje. A preocupação dele é hoje com o que pode acontecer em médio prazo, em 2026. Então, a Globo começando a falar dele agora, a Globo indo para cima dele agora, mostra que a situação de 2026 será verdadeira, será concretizada. E mostra que Bolsonaro, com o que o Alexandre de Moraes está fazendo agora, pode voltar. É isso que ele está falando. Vamos lá. O Brasil está escancarado, o rei está nu, mas chegamos ao ponto dele ir conversar com o governo, com a base aliada, que é deputados e parlamentares da esquerda, que esse cidadão tem medo de que mais senadores conservadores assumam o cargo em 2026. E assim, abertamente, como se não fosse problema nenhum. Já li para vocês na nossa outra live que nós fizemos, onde até mesmo o Alcolumbre, ele estava dizendo que ele acredita que a direita possa ter 54 senadores. Cara, isso seria um número, cara, nunca visto na história do Brasil. É o que o Alcolumbre está dizendo. Um cara que está dentro da política, um cara que está dentro do Senado, ele acha que a direita pode chegar a 54 senadores. Porque essa é uma percepção que todo mundo tem. Inclusive, até na Globo News, olha o que eles estão falando. Isso aqui, nós também mostramos isso para você. Por isso que eu quero fazer essa comparação com o medo do Alexandre de Moraes, com a notícia da semana passada da Globo News e a notícia da semana agora da Globo News, junto com a Globo, fantástico, falando a manifestação. Olha só o que ela fala. ...de mostrar, para dizer, quando a gente diz assim, ah, mas o Pacheco, ah, o Lira, isso aqui é a casa, isso aqui é o Senado. Hoje o Senado, ele é tão conservador e vai ficar mais conservador. Eu tenho falado isso aqui desde o final do ano passado. A expectativa para o Senado em 2026 é de um Senado, Bolsonaro, é um Senado mais à direita. Então, independentemente do presidente que vier em 2026, se o Lula for reeleito ou não, ele vai ter um Senado adverso. A Câmara já é, mas vai ficar pior também ali para um governo, por exemplo, de esquerda. E o Senado está ficando cada vez mais conservador, Otávio. Eu gosto de... Sim, o Senado, a Câmara, ainda não é o bastante. Temos alguns pseudos conservadores ali que assumiram o cargo e rapidamente, uma de a direita com etiqueta de preço, que rapidamente se venderam ao governo em troca de cargos, em troca de emendas. Isso está acontecendo, a gente sabe disso, mas pelo menos em pautas de grande apreço do brasileiro, como questão do aborto e drogas, pelo menos nesse aspecto, aparentemente eles não conseguem comprar. Até os mais promíscuos senadores e deputados que se vendem... Pude agregar mais, né? Na verdade, nós temos deputados prostitutas que se vendem, isso é verdade, são as prostitutas do Congresso, nós temos muito disso, mas nós temos que também dizer que o Congresso está muito melhor do que era. Não é aquilo que nós gostaríamos que fosse, mas é muito melhor do que era. E o que acontece? O Lula, ele não tem nenhum projeto do Lula que realmente passou. Os projetos que passam são projetos do centrão que muitas vezes o Lula quer também. Mas, por exemplo, a gente podia agregar a lei da mordaça. Não passou. Foi aniquilada. Poxa, o Lula queria a lei da mordaça, o próprio Lira queria a lei da mordaça, só que foi aniquilada, foi jogada no lixo. Então, a lei do aborto, da droga, da mordaça, quer dizer, pautas conservadoras, elas continuam de pé. E a visão, a pauta esquerdista do pró-aborto, pró-droga e pró-censura foram derrubadas. Então, isso é interessante. Para o governo, existem certas pautas que, pelo menos ali, eles traçam uma linha. E essa votação da Saidinha, a votação do MST agora e a votação contra o MST, e a votação das drogas foram bem claras nisso daí. Saidinha, MST, pautas totalmente de esquerda que os conservadores derrubaram. Eu sei que muitos de vocês estão ali naqueles grupos, nas bolhas do caos, que tudo é um caos, tudo é um caos. Pessoal, você tem que sair da bolha do caos, entra no nosso canal, se inscreva, comece a entender da política, comece a entender que nós temos muitos problemas, que o grosso está entrando, que tem que piorar para melhorar, mas, mas, nós iremos vencer esse jogo. A batalha, todo dia é uma batalha, e nós temos vencido várias batalhas, e venceremos essa guerra, venceremos essa guerra, mas a guerra não é imediata, não é imediatismo, não é vara mágica, tem o seu tempo. Então, o que o Alexandre de Moraes está fazendo? Ele está demonstrando receio. Se ele está demonstrando receio, ele vai agir para mitigar esse medo dele. E a gente sabe, com o documento que foi publicado recentemente, mostrando decisões sem fundamentação nenhuma para censurar pessoas de direita, nós já podemos antecipar o que vai acontecer daqui em diante. Um cara que vai, com certeza, impossibilitar, vai dar um jeito aí de tornar inelegível os maiores homens da direita para que essas pessoas não se tornem senadores em 2026. eu aí não concordo muito com o Gustavo Gaia não. O Gustavo Gaia, você sabe que eu gosto muito dele, mas ele é muito emotivo. Ele coloca muito a emoção dele no jogo. Se você assiste os vídeos do Gustavo Gaia, como eu assisto, um vídeo dele, ele diz que o Brasil já era, o Brasil vai acabar, eu vou ser preso, esse vai ser meu último vídeo. Amanhã, ele diz que o Brasil vai bombar, que vai ser um Brasil conservador, que vai ser coisa grande, ele vai ser prefeito. Aí o outro vídeo, aí é assim, o Gustavo Gaia é muito emocional. Então ele está achando que, por exemplo, o Alexandre de Moraes, sabendo que a direita vai tomar o poder, o Alexandre de Moraes fará algo para que a direita não consiga o Senado. Cara, o Alexandre de Moraes, ele está apavorado. E o que as pessoas, às vezes, não entendem é o seguinte, a Fábio, então ele está com medo, estando com medo, ele não vai reagir. Cara, muitas coisas, ou animais, ou pessoas, reagem com medo. O problema é a reação com medo. A reação com medo, normalmente, é uma reação que dá errado, é uma reação emotiva, é uma reação sem pensamento, é uma reação onde o cara não usa um planejamento, é uma reação imediata. Então, eu acredito que as coisas irão piorar para melhorar, eu acredito que a estratégia, a melhor estratégia do Alexandre de Moraes seria se esconder, deixar a poeira baixar, mas ele não vai fazer isso. Tudo indica que ele vai dobrar algumas apostas, mas vai dobrar de medo, desespero, atos de desespero. E isso é problemático, ele tem uma missão. A missão dele, sim, é prender o Bolsonaro, a missão dele, sim, é deixar alguns desses deputados inelegível, mas isso não tem a ver com o Senado em 2026, aonde nós nem sabemos quem serão os candidatos para o Senado em 2026. Então, eu acho que o Gustavo Gaia, ele fala uma coisa que eu concordo, o Alexandre de Moraes, ele vai ter uma reação, mas a reação vai ser de pavor, e é perigoso quando uma pessoa reage com pavor. É perigoso quando um cachorro, ele te morde porque ele está com medo. Então, um cachorro com medo é perigoso. Então, um ser humano com medo também é perigoso. Então, você tem que ter cuidado e saber que muitas pessoas, o grosso ainda está chegando. Mas eu discordo com o ponto do Senado em 2026. O Senado em 2026, nós nem sabemos quem serão os candidatos ao Senado. Então, eu acho que em 2026, nós iremos ter uma vitória esmagadora, como também teremos agora em 2024. Vamos lá. Esse é o que a gente está percebendo. Em 2026, o foco é fazer senador. Talvez mais importante do que fazer um presidente da república é fazer os senadores. É ter a maioria... Só que eu sempre expliquei para você, quando você estuda política, ciência política, e você tem um sistema presidencialismo que no Brasil é mais como um semi-presidencialismo, você sabe que é mais importante ter o Senado e a Câmara do que necessariamente um presidente. Eu falei para vocês quando o Bolsonaro perdeu as eleições que nós da direita teríamos ganhado as eleições, mas nós perdemos a cereja do bolo. Cereja do bolo era o Bolsonaro, mas nós melhoramos na Câmara e melhoramos no Senado. Nós melhoramos com o número de governadores. Nós agora melhoramos com o número de prefeitos, número de vereadores. Ou seja, a direita está crescendo de uma forma nunca vista na história, talvez do mundo, não somente do Brasil, talvez do mundo, a direita em tão pouco tempo tenha tomado tanto espaço. Então eu vejo dessa forma. Então eu concordo com ele que realmente o Senado é mais importante do que um presidente. Você tendo, por exemplo, vamos jogar um número aqui como o Alcolumbre disse, 54 senadores de direita, ele pode fazer muito mais do que um presidente de direita. Vamos lá. ...expressiva do Senado e podemos trabalhar tranquilamente, constitucionalmente, para o impeachment daqueles que abusaram dos seus cargos, que cometeram abuso de autoridade, desrespeitaram a nossa Constituição e tentaram, quase conseguiram, estão conseguindo instalar uma ditadura no Brasil. E a gente sabe. Aqui mais uma vez, agora ele fala quase ditadura. Aí tem vídeo que ele fala ditadura. Aí tem vídeo que ele fala quase ditadura. e vocês precisam entender claramente que o Brasil não é uma ditadura. O Brasil está na semi-ditadura. O Brasil caminha para uma ditadura. Se o Brasil fosse uma ditadura, o Gustavo Gaia não estaria falando. Se o Brasil fosse uma ditadura, o português, Sérgio Tavares, não estaria, não teria ido para se expor como ele fez e falar contra o Moraes e contra todas as insanidades que foram feitas contra eles. A ditadura, você não tem liberdade. Hoje no Brasil você tem meias de liberdade. Hoje no Brasil algumas pessoas são censuradas, mas não todas. Então você ainda tem uma semi-ditadura no Brasil e graças a Deus nós iremos lutar e o Brasil não vai se tornar uma ditadura plena. Que certamente a primeira pessoa a cair com o próximo Senado é esse cidadão aqui. Vai ser um dia de... O Gustavo Gai diz que o Alexandre de Moraes vai caçar os candidatos para não alcançarmos a maioria no Senado e o Gustavo Gai fala que agora que em 2026 quem vai cair vai ser o Alexandre de Moraes. Então você vê como o Gustavo Gai é muito emotivo, né? De um lado a gente já perdeu, já tudo está fora, do outro lado nós já vencemos e o Alexandre de Moraes será impeachment em 2026. Então você vê que nós precisamos ter o pé no chão e evitar a emoção. de glória no Brasil. Eu vejo milhões e milhões de pessoas indo às ruas celebrar. Vai ser maior do que a Copa do Mundo o dia que o Senado pautar e concluir o impeachment do Alexandre de Moraes. Eu não sei se eu vou estar vivo ainda, se eu vou estar preso ou não, se eu já vou ter sido caçado ou não. Onde quer que eu esteja, eu vou vibrar como nunca antes na minha vida. Não sou eu, eu tenho certeza. milhões e milhões de brasileiros vão vibrar. Vai ser a maior festa que esse Brasil já viu. Tudo dentro da lei, dentro das quatro linhas, dentro dos procedimentos constitucionais de como o impeachment de um ministro do STF deve acontecer. E isso vai acontecer com o próximo Senado. Então, o que eu vejo? Alexandre de Moraes aumentando o volume de agora até 2026. Vai tentar prender e tornar inelegível todo mundo que possa se tornar um senador. Mas essa é uma onda que ele não vai conseguir parar. Posso estar preso. Onde quer que eu esteja, eu vou celebrar. Quem é que vai celebrar aqui, galera? Vai no comentário e diz pra mim, eu vou celebrar muito. Ah, cara, eu vou celebrar demais. É aquela coisa, né? Com o impeachment do Alexandre de Moraes, eu com certeza vou celebrar muito. Vou pegar o dia de descanso aquele dia, vou tomar uma champanhe. pra comemorar a libertação do Brasil. Comemorar o Brasil voltando às origens, né? A normalidade. É isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Que coisas boas aconteçam na sua vida. Às 13 horas voltaremos com uma live e no nosso canal de live todos os dias às 15 horas, tá bom? Tchau, tchau. Vejo vocês na próxima. Acredite, confie, visão, médio, longo alcance, nós iremos vencer essa batalha, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo às 13 horas.